O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil deve apresentar à Câmara dos Deputados proposta de emenda à Constituição que torna obrigatória a presença do defensor público durante a fase de inquérito policial. Atualmente, um réu que não tem dinheiro para contratar um advogado só tem a defesa oferecida de forma gratuita pelo Estado obrigatoriamente na fase de tramitação do processo judicial, mas uma proposta de emenda à Constituição que está sendo elaborada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pretende mudar essa história. A ideia da OAB é tornar obrigatória a presença do defensor já durante o inquérito policial. O que se quer ao fim e ao cabo é igualdade, equiparação de armas para as duas partes, ou seja, o Ministério Público acusa e a defesa defende, inclusive e também no inquérito policial. De acordo com a proposta durante a investigação da polícia, a defesa poderia ser feita por um defensor público ou por um advogado nomeado pelo juiz. O profissional poderia solicitar diligências ou listar dúvidas, por exemplo, para que a perícia responda no inquérito. Para o presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, o projeto é bastante válido e na prática já funciona na Polícia Federal. Ainda segundo ele, só seria preciso disciplinar algumas questões. Nós não trazermos para a investigação alguns vícios da burocracia, procrastinação, tão comuns no processo judicial, que precisa realmente ter muito mais cautela do que na fase de investigação, que tem que ser mais caracterizada pela celeridade. De acordo com o presidente da Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal, certos problemas seriam evitados com a presença do defensor ou advogado. O maior número de relatos que nós temos de tortura acontece no período pré-inquérito policial. Com a presença do defensor público na fase do inquérito policial, nós podemos evitar isso. Porque o defensor público é um órgão de Estado que está ali também para zelar pela legalidade daquele procedimento, assim como o delegado. Atualmente, no Distrito Federal, existem 186 defensores públicos. Segundo o presidente da associação, seriam necessários pelo menos 330 para atender toda a demanda. Essa previsão, que é uma previsão salutar, que é necessária, nós vemos também dificuldade na implementação. Mas isso não pode ser um óbvio para a gente privilegiar ampla defesa. Para o presidente da Associação Paulista do Ministério Público, a proposta é um retrocesso e impossível de ser aplicada. Você cria uma impossibilidade das partes trabalharem adequadamente e você vai criar uma dificuldade para você ter um combate efetivo à impunidade. O adequado é o seguinte, é que a polícia investigue, entregue a prova ao Ministério Público e o Ministério Público, com base nessa prova, propõe ou não uma denúncia. E toda prova deve ser produzida em juízo, não é? Sob o crivo do contraditório. Porque esta prova anterior, ela não deve basear a condenação. Ela deve ser apenas suficiente para que a parte possa ingressar em juízo.